Todas as árvores têm um mecanismo biológico chamado geotropismo, ou seja, elas vão em direção ao sol. Mas é incrível, o ser humano tem tendência a ir em uma direção contrária ao sol da sua emoção. Ou seja, nós ruminamos perdas, mágoas e frustrações, fixamos-nos naquilo que nós temos de pior. Não vamos em direção ao sol, às experiências mais belas, às experiências que nos promovem, nos fazem mais ousados, criativos e que nos levam a escrever os capítulos mais importantes dos dias mais tristes da nossa história. Há pessoas que se fixam nas suas mágoas, nas suas perdas, nas humilhações, nas crises, nas vaias que tiveram. Por favor, penetre em camadas mais profundas da sua história, deixe o sol da sua emoção brilhar, não rumine o lixo do passado. Aliás, você não conserta o passado e nem conserta o futuro. A única possibilidade de você mudar é o presente, porque é o único tempo que você tem para ser feliz, realizado e relaxado. Portanto, assim como as árvores vão em direção ao sol, elas crescem querendo abraçá-lo. Eu espero que você possa ir em direção às experiências que você tem de melhor, que te promovem como ser humano único no teatro da existência. Eu espero que você possa ir em direção às experiências que você tem de melhor, que te promovem como ser humano único no teatro da existência.